Laranjinha, presta muita atenção no que eu vou dizer. Um cachorro passou em frente ao cinema e viu muitas pedras, tijolos e areias. Qual era o nome do filme? Não sei. Nenhum filme, porque o cinema estava em obra. Pepita, uma mulher correu atrás de um cão com uma cura. Qual é o nome do filme? Não sei. E o meu furador? Oi. Qual é o cachorro que não tem rama? Qual é o cachorro que não tem rama? Não sei. O cachorro quente. Qual é a diferença da mulher vaidosa para a ursa? Mulher vaidosa para a ursa? Não sei. Que a mulher vaidosa anda maquiada e a ursa anda pintada. Ah, estou adoro pizza. Tel, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Olha, você sabe por que a vaca dá leite? Por que que a vaca dá leite? Por que que a vaca dá... Sei lá. Porque ela não vende. Super tel! Pagote, o que o povo disse para a lula? Povo disse para a lula? Não sei. Ah, eu estou malusco. Ah, eu estou malusco. Finório, o gato caiu dentro de um bolso cheio d'água. Como ele saiu? Não sei. Todo molhado. O melodo maluco. O melodo maluco? Não, qual que é? Eu estou maluco. Ah, eu estou maluco. Chubiruba. Oi. Você sabe qual é o melodo mudo? Melodo mudo? Não. Eu quis dizer. Você não quis escutar. Você sabe o melodo pão duro? A melodo pão duro? Não sei. Amanhã de manhã eu vou pedir café para nós dois. Que fofinha. Barrul, você sabe o que o mambo falou para a outra? Porque a... Não, não sei. Vamos encontrar na esquina. Vamos. Ô, Pepeu. Pepeuzinho. Oi. Ônibus tem assento? Claro. Claro? Por quê? Porque se não tivesse assento, se passa cheirinho para achar como? A pé? É, tem razão. Rosinha, você sabe dizer quem inventou a pilha? Quem inventou a pilha foi meu tio. Seu tio? Como assim? Ele foi colocando um copinho em cima do outro e derramou a pilha. Oh, Nequinhas. Você sabe o que o nadador faz para bater um récord? Não sei.